Ayo, Eddie, this beat goes hard Amiga, dona de mundo Mami, fijo de dona de mundo Dinheiro que te cumpre tudo Mas pelo menos é total de fundo Flai minha cabeça tem que dar mais duro Tenho plano para melhor o futuro Minha intenção é o que eu vou sempre foi puro Caso também troca para um monte de escudo Amiga, dona de mundo Mami, fijo de dona de mundo Dinheiro que te cumpre tudo Mas pelo menos é total de fundo Flai minha cabeça tem que dar mais duro Tenho plano para melhor o futuro Minha intenção é o que eu vou sempre foi puro Caso também troca para um monte de escudo Dedão meio, pato de uma defesa Pega hip hop crioulimpo na loca Talento, minha deina de sobra, cabo compara Negra deixa trasa boa a opinião caça pra ganhar conta, pra ganhar brava encarregando a minha costa e eu de onde canto a mim é igual a de berço, um caçado rap só pra moçar na moda pra te quero outra tenta destruir, tem quem construiu e vão ficar nesses níveis não venga a boca de que és que duvide e faze conti-se que é o que és acha impossível para só pra bastecer na combustível e pra moda e não até subir moda ou missa rebentando a pita e tipo quero ximam até faze-nos vida fica difícil é uma bifinha que começa a farto, acima de tudo se as carni é fraco hoje é saliço de papo furado, creio que és que és onde és comi na minha prato a boca é suplente, baixina na banco, nós é titular, nós é jogador cá acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo acima de tudo, acima de tudo acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo acima de tudo, acima de tudo acima de tudo, acima de tudo acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo Pão fronca só mandam mensagem Diz-se de carro, subi no avião Nunca só taparam, não sou só de passagem Pô, cê nega, crescer ganha imagem Dentro do estúdio pega beat em Tadade Enquanto o bota xin despera Me entalabam tanta fuzzy que ela é quem é vantagem Compitir para quê? Comparo com o quê? O sonho um dia é de ti ganha pelo Acô diz isso, cê nega, manguei com o febo Cês terçado, nega, puxão, esconda Xô na minha ilha, em que a cobra caxeda Putos morando, creio, já está bem sem Suportes com a creme, serve com a limpa Mãe de um dia está vanda também Liga do mundo e mundo, o nome é filho De dono de mundo, o dinheiro é catudo Mas pelo menos é de atrás, não difunde E aí E aí A CIDADE NO BRASIL